Os casos de dengue estão aumentando cada vez mais, estão alastrando demais e a gente vem aqui, né, a Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Ambiental, pedir para vocês, né, proprietários, terrenos baldios, terrenos sujos, né, ter um cuidado, né, porque está aumentando muito, muito, estão aumentando muito casos aqui em Alto Garça. A gente vem aqui pedir humildemente para que vocês tenham esse cuidado em casa, né, nos terrenos, procurar limpar. 80%, Luiz, população das casas visitadas foram encontradas larvas do mosquito da dengue. A gente está encontrando mosquito, a larva, até em panelas debaixo da pia, né, às vezes fica aquela panelinha suja, eu coloco debaixo da pia, né, em pneus, latas, né, porque a gente já sabe tudo onde que encontra. Toda água parada, a gente encontrou 80%, então foi um número bem alto das casas visitadas. A gente vem aqui pedir para vocês, hoje é mais um pedir, implorar, para que vocês cuidem dos quintais, cuidem das casas de vocês, façam parte de vocês, porque está tomando conta. A gente está com bastante casos mesmo e, assim, como a gente fala, a nossa parte, né, da vigilância ambiental, ela está sendo feita, mas depende de vocês também. Não adianta ir lá, tirar, né, essas águas, cuidar, no outro dia está do mesmo jeito, né, então a gente pede, assim, hoje a gente vem aqui mesmo, é, pedir essa ajuda, pedir essa participação de vocês para esses cuidados. Que se vocês não fazerem a parte de vocês, esses casos vão aumentar cada vez mais e está bem, assim, sabe, Luiz, está bem complicado mesmo. E, claro, é importante sempre destacar que a dengue também é uma doença seríssima. Sim, é uma doença, é uma doença que mata, né, graças a Deus, no nosso município a Covid está zerada, mas também tem outras coisas também, né, a gente esqueceu um pouco da dengue, né, eu falo esquecer, acho que nós todos esquecemos um pouco da dengue, ficamos só focados no Covid e esquecemos. E a dengue também mata, né, dengue hemorrágica, então a gente tem que ter esse cuidado com as nossas crianças, com as nossas casas, idosos, então todo mundo está sugestível a isso. Então vamos cuidar, porque se a gente não fizer a nossa parte, não vai pra frente. Não adianta a gente ir lá, orientar, eu vim aqui, entregar porfletos, passar na rua, se vocês em casa não terem esse cuidado. Então depende de vocês. Pra gente combater esse mosquito da dengue, depende de vocês e de nós também. Claro, né, gente, eu sempre argumento que contra a Covid nós temos a vacina que contribui com esses números baixos. Mas agora contra a dengue, a conscientização do autogacense é a principal vacina, podemos dizer assim. É fundamental, a participação, né, o cuidado do quintal, a reila, mas meu vizinho não cuida, né, tá muito sujo. A gente tá aqui pra isso, vem aqui, né, ou se não quiser vir reclamar do vizinho, liga, né, ninguém vai prejudicar. Então se a gente tá aqui mesmo pra ajudar vocês, a gente pede também esse apoio de vocês, né, pra gente poder combater o mosquito da dengue e tentar zerar os casos, que tá bem alto mesmo.